Cândula, vila morena, terra da fraternidade, o poder tem mais ordena, dentro da pior cidade. Cândula, vila morena, terra da fraternidade, Cândula, vila morena. Cândula, vila morena. Cândula, vila morena. Cândula, vila morena. 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 Senhoras e senhores, na minha qualidade da Assembleia Municipal, dou por aberto a São Selene no 43º aniversário de 25 de Abril e vou passar a palavra boas-vindas ao anfitrião hoje, já que é na Zinhaga a esta comemoração como foi estruturada desde o inicio deste mandato. Eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Assembleia. Queria-lhe desejar de facto as boas-vindas. Faço-se aqui hoje pela segunda vez a Sessão Solano das comemorações do 25 de Abril. Foi há três anos e volto aqui hoje a esta freguesia. Esta será porventura a minha última intervenção como Presidente, como Autarca de Freguesia, nas comemorações do 25 de Abril. Mas gostaria de deixar apenas aqui uma palavra e dizer que de facto muito devemos ao 25 de Abril, porque se de facto não houvesse o 25 de Abril, não houvesse a vontade daqueles militares de Abril na luta pela liberdade, muito provavelmente o filho da Maria Borges nunca seria Presidente de Junta, porque essas condições não eram dadas, porque as distinções, as grandes distinções que se faziam no passado, continuariam a existir. Para eles, aos militares de Abril, eu deixo aqui o meu muito obrigado por facto, por nos criarem condições para que haja uma igualdade entre as pessoas, para que haja mais fraternidade, para que haja tolerância, mas acima de tudo pela liberdade que eles nos deram, pela liberdade de expressão, pela liberdade de reunião, pelas condições que nos criaram a todos nós, porque embora haja muitas vozes hoje que se levantam com saudades do passado, nós não nos podemos esquecer que o passado, e estão aqui gente da minha idade e outros mais velhos que sabem muito bem que o passado de facto foi muito triste, cujos pais nem sequer condições tinham para dar educação aos seus filhos ou fazê-los estudar. Eu lembro-me, por exemplo, neste edifício aqui atrás, onde eu tirei a quarta classe, e que na altura as professoras achavam que eu devia continuar, que era pena parar, mas eu tive que parar para ir guardar porcos, porque os 12 euros que eu ia ganhar faziam falta em casa para uma mãe solteira que criou três filhos. E isto porque de facto o 25 de Abril veio mudar por completo. Daquela sala, nessa altura, saíram duas pessoas com formação académica. Por quê? Porque os outros não tinham condições para continuar a estudar. E isso o 25 de Abril vem-nos dar, vem-nos dar a oportunidade de todos. Podermos estudar, podermos dar educação aos nossos filhos e, acima de tudo, podermos ter qualidade de vida. Para eles, para os militares de Abril, deixo aqui, pura e simplesmente, o meu muito obrigado. E viva o 25 de Abril, viva a liberdade! Sou eleita da CDU na Assembleia Municipal e venho, tão somente e mais uma vez, comemorar a liberdade que nos foi dada com o 25 de Abril de 1974. Não venho criticar executivos em anteeleições autárquicas, nem dizer comentários sobre os possíveis candidaturas. Não é para usar o momento em campanha ou contra-campanha que aqui estou. Amo a liberdade conquistada por meus pais, pelos vossos pais e por alguns de vós. Viva o Conselho da Bulgã, viva o 25 de Abril, viva a liberdade! Conmemoramos hoje, na Asenhaga, o 25 de Abril. Com orgulho, é a primeira e, certamente, a única vez que terei tal oportunidade. Com orgulho por representar o CDS e por ter tido a oportunidade de ter tido uma voz ativa como membro da Assembleia Municipal. A título pessoal, sempre com o objetivo de contribuir para uma melhor qualidade de vida dos munícipes, mas, acima de tudo, dos asinhagenses em particular. A política, quando praticada pelos cidadãos adequados, é o melhor meio ao nosso discorpo a marcar a diferença na sociedade civil. E o novo sistema político e social, instaurado nessa data, consolidado a 25 de Novembro, permitiram que se iniciassem na sociedade portuguesa. Essas transformações, como todos sabemos, foram a instalação da democracia, com a maior justiça social e da paz. A democracia ficou consolidada a partir do momento em que, aprovada a Constituição, os portugueses passaram a poder eleger livremente o seu representante na Assembleia da República e nas autarquias locais, bem como o Governo e o Presidente da República. A democracia tem, assim, os mecanismos que lhe permitem aperfeiçoar-se, bem como possibilita que os cidadãos se expressem, através dos partidos políticos ou de movimentos independentes, sobre os assuntos que lhe dizem respeito e que, periodicamente, decidam sobre a substituição ou manutenção dos seus governantes de acordo aos dias que fazem do seu desempenho. Ao comemorarmos hoje o aniversário de uma data que representou a esperança de liberdade e de uma vida melhor para o povo português, devemos todos dar o nosso contributo, de acordo às nossas possibilidades e coerentes com os nossos princípios, ao aprofundamento da democracia e à criação de todas as condições de vida dignas para todos os portugueses. Pedir-me para a representação da bancada do PS usar da palavra nesta secessão subsolente. Como sabem, sou um eleito independente das listas do PS, mas não poderia recusar esta missão, até porque o PS, desde o início, esteve ligado ao movimento democrático de abril de 1974. Vou ser breve. Comemoramos hoje o 43º aniversário de 25 de abril, acontecimento que inscreveu Portugal no grupo de países que são governados por um regime sustentado nos critérios da democracia plena. Neste processo democrático, quero enaltecer. O poder local sobressai como uma das grandes conquistas de abril. Foi, é e será o poder local, câmaras municipais e juntas de freguesia, que mais perto estiveram e estarão junto da população. Somos nós que sentimos as suas inspirações, anseios, propostas, críticas, em conjunto das mais variadas soluções. Não tem dúvidas em firmar que o poder local foi a principal alavanca da democracia em Portugal. Por outro lado, afirmamos a nossa identidade, pugnámos pela valorização das tradições, dos valores locais, e plantou uma série de serviços e equipamentos. Quero realçar uma afirmação feita pelo nosso Presidente da República, o Professor Marcelo Rebelo de Sousa, que defendeu que a democracia não é dado adquirido. Temos que estar atentos aos novos desafios. Não nos podemos esquecer dos valores de abril. Viva a Senhaga, viva o Pombalinho, viva a Gougã, viva Portugal. Obrigado. Viva a Senhaga para comemorarmos mais um ano sobre o 25 de abril de 74. O chamado Dia da Liberdade, que tantas coisas boas nos trouxe, mas também porque não houve tempo de aprendizagem do que é a democracia, tão hábito se estava dela, algumas menos boas pela força da inexperiência. Liberdade é uma palavra ambígua porque à primeira vista poderá levar-nos a pensar que tudo é permitido quando, na realidade, em liberdade e democracia, de tudo nos é pedido responsabilidade. Todos pelas nossas crianças, todos pelos nossos jovens, porque eles valem a pena, porque o Conselho e Portugal valem a pena. Viva Portugal e o Conselho da Gougã, viva como não podia deixar de ser o 25 de abril, a Feguesia de Avinhaga e viva o GAP. Boa tarde. Mas são em momentos, como este crise económico-financeira e social, que deve sobressair a coesão, ou seja, a solidariedade, porque, no fundo, a solidariedade penso que é um dos grandes pilares desse edifício que nós chamamos de democracia. Ainda há dias, relevei o facto, em palavras que preferi na Santa Casa da Misericórdia da Gougã, a grandeza de Portugal com a sua longa história e grande tradição de solidariedade social, que desde há meio milênio se efetiva através de instituições filantrópicas, como é o caso, se construiu daquela Santa Casa, que referi, da Santa Casa da Misericórdia, da Avinhaga e da Casa do Povo do Pabalí. E dizia há pouco que muitas vertentes faltam a cumprir de abril. Não estará cumprido de abril, enquanto uma porcentagem significativa da população portuguesa viver no linha da pobreza. ou a desigualdade social tiveram os maiores valores da União Europeia, assim como os valores da produtividade e do desemprego continuarem com índices muito pouco agradáveis e muito pouco recomendáveis. E há que ir no Paro do 25 de Abril, porque todos nós somos fiestos visitados dessa herança. Por isso, nunca será demais recordar-lhe esse dia. Viva a Gulgan, viva a Zinhaga, viva o Comodim, viva o Festival, viva o 25 de Abril. O respeito pelas ideias contrárias, o direito a pensar diferente e a divergir, a liberdade de expressão e de associação, os deveres de participação, a capacidade eleitoral e outros direitos fundamentais constitucionalmente consagrados devem constituir a pedra basilar de um Estado de direito democrático. Estes aspectos essenciais, no caráter de uma sociedade livre, não eram praticados no Portugal anterior a 1974. E afinal, qual é a cor da liberdade? Qual o seu valor? Depende. Depende antes de mais do país onde se nasce. Em alguns não existe sequer cor. E o seu valor é nulo. E por isso, é necessário denunciar situações de repressão, onde a liberdade é um mito, uma utopia, um desejo sistematicamente refriado e onde a tortura, a violência e até a pena de morte são uma constante. Passados por entre 3 anos, deve a democracia portuguesa tolerar comportamentos, atitudes e ideologias autoritárias e totalitárias. Fica a reflexão para cada um de nós. Viva o Conselho de Agulhé, viva a Atenhaga, viva o Conselho de Agulhé, viva a Agulhé, viva o 25 de Abril. Muito obrigado a todos. Viva a Junta de Freguesia, este ano, por ocasião das comemorações do 25 de Abril, homenagear as associações da freguesia, três associações da freguesia que mais se extinguiram pelo trabalho realizado nestes últimos anos e uma pessoa individual pela divulgação que fez pela freguesia. Eu chamo aqui os meus dois colegas da Junta de Freguesia, o Rui Neves e a Vera para que a minha venha a entregar e aproveite já para chamar as associações que é o Atenhaga da Atenhaga Clube, o Clube Esportivo em Movimento e a Casa da Comédia da Atenhaga. Estas três associações de facto têm sendo exprimido para as outras associações começamos por estas porque de facto foram duas foram três associações que nestes últimos anos têm estado muito ativas e que têm desenvolvido e muito os nossos jovens têm trabalhado em prol dos nossos jovens e em prol da cultura asneagense. Para eles o nosso obrigado por tudo o que têm feito pela Freguesia e aproveito a Vera vai entregar uma lembrança um louvor público e agora aproveito e leio o louvor público. Faço-se saber que o presente do louvor público foi atribuído ao grupo SEMI Casa da Comédia da Atenhaga e na alta sendo a forte dedicação e a dinamização cultural contribuindo desta forma para a divulgação teatral com grande tradição na nossa Freguesia colaborando desta forma para a valorização e formação das nossas agências. resultou tal reconhecimento de uma deliberação unânime do objetivo da Junta de Freguesia da Atenhaga reunido no dia 16 de março de 2017 Junta de Freguesia da Atenhaga ao presidente da Junta Vitor Guia de 25 de Abril de 2017 Obrigado a todos Vamos atribuir agora também ao Atenhaga Atlético Clube cujo seu presidente estará aqui e dizer-lhes como é o conhecimento de toda a Freguesia à Atenhaga teve sempre uma grande tradição em futebol sendo inclusivamente campeão da Taça do Ribatejo campeão nacional do Inatel por duas vezes teve mais duas finalistas por duas vezes e nos últimos anos de facto o futebol parou e este grupo agarrou no Atenhaga Atlético Clube há um ano e pouco e de facto conseguiram ativá-lo e voltaram a levar as pessoas da Atenhaga ao campo de futebol para eles o nosso bem-aja e o nosso obrigado o valor público fiz sensivelmente a mesma coisa embora a vertente seja outra mas faço saber que o presidente do valor público foi atribuído ao Atenhaga Atlético Clube reconhecendo o resultado do trabalho desportivo desenvolvido pelos atletas treinadores e dirigentes valorizando o seu bom desempenho na formação dos jovens resultou total reconhecimento de uma liberação unânime do executivo da junta de fregues e da Atenhaga reunido no dia 16 de março de 2017 junta de fregues e da Atenhaga 25 de abril de 2017 aproveitamos agora para chamar o Clube Esportivo em Movimento e de facto este é o mais jovem é a mais jovem associação da freguesia da Atenhaga mas que de facto tem conseguido fazer um trabalho magnífico com os nossos jovens conseguiram em pouco tempo reunir todas as grupos que se aqui vê atrás e num trabalho constante pois são eles que nos pedem a roçadora são eles com o mato a charneca cortar o mato para onde eles possam desenvolver as suas atividades eles é que fazem tudo têm o auxílio a única coisa que a junta nos tem feito além de algum apoio que lhe tem dado financeiramente tem eles pedem-nos as suas máquinas e eles é que fazem o trabalho todo porque aí a junta de freguesia nada tem feito esse o alvoro que seria dado a eles pelo que o tem feito o alvoro público faço saber que o presidente do alvoro público foi atribuído ao clube esportivo em movimento reconhecendo o resultado do trabalho esportivo desenvolvido pelos seus atletas treinadores e dirigentes contribuindo assim para o desenvolvimento esportivo e intelectual humano dos seus atletas o total reconhecimento de uma deliberação na junta de freguesia reunida no dia 16 março de 2017 junta de freguesia 25 de abril de 2017 o presidente da junta de freguesia chamas a moto em nome da casa da comédia parabéns bom dia a todos e bonitinhos membros da MEVA todos aqui todos aqui presentes é para nós uma grande honra não é todos os dias que se recebe um louvor e efetivamente é uma honra para nós agradecendo você a pedido dentro da junta este reconhecimento do nosso trabalho o nosso trabalho é um trabalho de dedicação de esforço e o associativo turismo é pautado eu diria por amor se não se ama a terra as pessoas e o que fazemos não há associativismo efetivamente não posso deixar de falar aqui hoje na vossa presença no apoio que temos tido do município do senhor presidente da junta que tem sido incansável da santa casa da misericórdia da Zinhaga pela disponibilização permanente do seu espaço mas a todos os elementos da casa da comédia e em nome deles falo trabalhamos com resistência com dificuldade mas gostamos do que fazemos e amamos a Zinhaga profundamente os azinhagenses amam a casa da comédia da Zinhaga e por isso estão nos seus espetáculos e fazem com que a casa da comédia esteja viva este louvor para nós hoje é uma honra e um orgulho mas garanto-vos em meu nome e em nome de todos que o aceitamos com muita responsabilização se o senhor presidente da junta quiser que a casa da comédia continue digo-lhe que este louvor faz com que se alguém pensa em desistir esqueça temos que acreditar muito obrigado senhor presidente boa tarde boa tarde a todos em meu nome e todos os elementos que compõem o Zinhaga Atlético queremos agradecer a junta de freguesia da Zinhaga ao município a todas as empresas que nos patrocinaram e a todos os adeptos em geral todo o vosso apoio pensamos que estamos no bom caminho e como tal continuamos a precisar desse mesmo apoio por isso contamos com todos vós muito obrigado por tudo boa tarde a todos é por não prazer que estamos aqui quando o senhor presidente nos informou que diziam que nos chamam de atos e eu pedi por meio os atletas e os pais e os amigos do culto por um momento enchem-nos de alegria porque de facto nós estamos quase em setembro deste ano quatro anos que nós assistimos o percurso como o Victor sabe tem sido difícil mas muito alegre muito alegre e esta de facto é uma alegria que há uma entidade pública ou privada nos deu e por isso Victor nós agradecemos imenso a junta de freguesia ao ponto de nós já há algum tempo para cá pela vossa presença pela vossa palavra amiga pela vossa palavra de incentivo para o conteúdo que fizemos e que repito não foi fácil mas muito alegre vocês estiveram sempre disponíveis nós temos uma lembrança para nos dar já há algum tempo nunca soubemos em que momento é que queríamos dar e então achamos o bem que seria hoje esta lembrança é o nosso primeiro troféu o primeiro lugar coletivo por equipas desta forma eu ia pedir que ao nosso Benjamin que te entregasse esse troféu que é a lembrança que nós então vos damos a babó junto da freguesia e também que nós haces estendendo a tua mão esta nota quando eu vos disse que eu quisimos ser homenageados nós são eles são eles a que estão a ser homenageados eles e os pais e os celulares estão todos aqui tudo o que nós temos eu sei que essa minha carga está presente mas sem esses todos que estão aí hoje de camisola vermelha nada vocês são os maiores e eles são o que maiores que vocês ainda estendendo aqui a mãozinha aqui eles precisam ver obrigada o ponto esportivo em movimento e este primeiro troféu que eles receberam vai ser posto na vitrine da junta de freguesia para quem vier a seguir para adotar que os vindores terem sempre algo que lhes diga que foi o primeiro troféu que eles receberam no coletivo a pessoa a pessoa que nós vamos agora homenagear a nome individual é um jovem que muito tem feito pela divulgação da nossa aldeia ele criou o canal da Azinhaga ele criou um blog da Azinhaga ele tem a preocupação de andar a fotografar tudo o que existe na Azinhaga e a espalhá-lo através das redes sociais pela divulgação da junta pela divulgação da aldeia da Azinhaga chama-se Diogo Felipe Bento com cerca Narciso o qual lhe chamo aqui a estudar e dizer aqui em público aquilo que já lhe disse dezenas de vezes obrigado Diogo por tudo quanto tens feito pela divulgação da nossa terra atribuímos um louvor público o qual faço saber que o presente do louvor público foi atribuído ao excelentíssimo senhor Diogo Felipe Bento Fonseca Narciso pelo trabalho desenvolvido em prol da divulgação e promoção da freguesia da Azinhaga resultou tal resmultamento de uma deliberação unânime do executivo da junta da freguesia da Azinhaga reunido no dia 16 de março de 2017 a junta da freguesia da Azinhaga e 25 de abril de 2017 o presidente da junta do palco do palco do palco e convido o Diogo também a dizer na escala do palco muito boa tarde boa tarde obrigado obrigado a todos obrigado a junta da freguesia da Azinhaga é uma honra ser homenageado não estava à espera não estava à espera são 15 anos que eu me tenho adjudicado à divulgação da freguesia não tem sido nada fácil desde os meus 8 anos que eu comecei a trabalhar no meu blog e depois a criação da TV e tudo muito obrigado a todos muito obrigado uma vez mais à junta da freguesia espero que uma amiga do João uma amiga que o viu crescer e que lhe quer dedicar um poema eu chamo aqui a Odete para lhe dedicar de facto esse poema para o ler dedicado ao Diogo Nativo é a poetisa do Almão é a poetisa poetisa do Almão neste dia de alegria a festejar liberdade que bonita a harmonia nesta paz que dia a dia só nos traz felicidade de política nada sei e dela não falarei pois nem sequer é preciso mas um beijinho darei hoje ao Diogo Nascido tu sabes quando é preciso nossa aldeia engrandecer a Zinhaga agradecida ao teu talento rendida te vem hoje agradecer tens as asas para voar mas continua a lutar por esta aldeia velhinha que tanto te sabe amar esta aldeia é tua e minha obrigada meu amigo por tudo quanto tens sido na nossa aldeia adorada hoje o povo agradecido vem dizer obrigada e pronto mais uma vez muito obrigada por estar aqui convidámos aproveitámos e convidámos e convidámos toda a gente temos aqui sardinhas febras entremeadas pão milho e pão de trigo e convidámos com os notos Deus cantou na final canção vem sejamos o mundo vem sejamos o mundo vem sejamos o mundo o mundo o mundo vem sejamos o mundo vem sejamos o mundo